Boa tarde, gente, olha a minha merenda, vontade de comer broa, isso aqui é feito com bolinhos feitos com goma, adocicado, ela tinha tirado uma dentada, delícia. Um chama de bolinho de goma, outro chama de broa, delícia, engraçado, gente, soma na boca da gente, sabe? Uma delícia. Hum, hum, bem docinho, bem docinho mesmo, olha o vento chegando, tomei meu banho, gostoso, meu filho vem bem ali embaixo. Dá tchau, Zé, ó, tchau, Zé, ó, hum, meu filho tá dizendo que tem caju, onde é que tem caju, Zé? Cadê? Tira o dedo? Ah, não é caju, não, é castanho. Gente, meu filho gosta de observar, ó, olha que coisa linda, tudo que Deus faz, né? Ó, Zé, ó, é lotado. Eita, Zé, aí dá muito caju, ó, olha aí, lindo, né, gente? Meu Deus, como é lindo, como é perfeito o nascimento dos frutos, meu pai. Como eu aprendo, gente, com isso, olha aqui, lotado, vai dar muito caju, se Deus quiser. Faltando água, aqui só vem faltando água, e a manga também, ontem ele observou as mangas, tá cheio de manguinha pequenininha, muito florado. Agora, o pé de abacagem nunca deu, ó, a folha do coqueiro tá empurrando ela, eu vou ter que tirar essa folha do coqueiro, não empurrar ela, né? Vou continuar comendo aqui minha broa, meu filho é uma benção. Pois, uma boa tarde pra vocês, a minha merenda hoje é essa. Tchau, boa tarde pra todos, glória a Deus.